A camisa da hora é do Kimetsu no Goiaba, sim, mano, é do Tangerina. Mano, já que não dá pra jogar de Scyther sem pagar no nosso servidor, eu vou jogar aqui mesmo, velho. Tô afim não, velho, depois que eu ver que os pokémon que vai vir, não tô afim de pagar pelo Scyther não, tá? Vou pegar a Scyther daqui a uma semana mesmo, com qualquer pessoa de bem, velho. Embora eu gostaria muito de pegar o Scyther logo, velho, mas é como qualquer pessoa de bem, de sã consciência, eu vou deixar pra pegar daqui a uma semana. Queria muito jogar com o Scyther sem lag, velho, queria muito, velho. Só bater aqui que mora, hein. Só bater aqui que mora, hein. Se eu não me engano, o meu foi nerfado, né, mano? Nem conseguir pegar o do Ryuken e tirar o Scyther. Ah, mas é o mesmo preço, no final das contas, né? 14k. Isso, velho, aí complicou. Pandoka gostou do Zoroark, gostei dos três pokémons novos. Igualmente. Só que tem uma habilidade do Zoroark que eu, particularmente, não consegui jogar com lag, que é o Nedslash. Porque eu tenho... E também eu não tava entendendo como é que funcionava, né? Ela é, tipo, ela só reseta no hit, como se fosse um ataque básico. Vou jogar de Scyther. Então, tipo, pra mim foi um pouco complicado. Mas depois que eu entendi como é que funciona, foi mais de boa, tá ligado? Mas ainda assim, jogar com lag e fazer o combo completo é meio zoado, cara. São fortes? São. É, mano, caiu fora. O que você achou do Splatoon 3, panda? Rapaz, é muito bom, mano. Mesmo jogo, só que 3. Obviamente, eu peguei minha carteira, joguei na tela e falei... Nossa, eu quero muito esse jogo, mano. Óbvio que eu quero muito esse jogo, mano. Eu não vou pagar 300 conto no jogo. Eu já paguei 300 conto. O Overwatch, pelo menos, vai vir de graça, né? Puto meia, velho. O Overwatch, pelo menos, vai vir de graça, né? Agora, Splatoon 3 eu não pago, não. O sinal de aquário, vocês já sabem, né? O crack vai bater forte, que eu vou jogar Overwatch e... Não quer nem saber, mano. O pessoal vai chegar aqui na live e voltar jogando Overwatch. É capaz de fazer até live de tarde, mano. Quem não sabe, eu já fui pro player de Overwatch. E assim, eu me orgulho de falar que meu vício tá batendo nas estrelas. Eu orgulho zero de falar isso, na verdade. Mano, o Sizzle é um Pokémon bom, que ele é até com o Lego, você consegue jogar bem com ele. E eu fui nefado, se não me engano, ele foi nefado no ataque básico. No ataque básico não, né? No Busted. Desculpa. Eu não lembro exatamente qual o nef dele, não. Mas depois dessa partida aqui, eu tento ver qual foi o nef dele. Meu Deus, velho. Agora eu quero entender como é que eles colocam o Bullet Punch do Sizzle curando tanto HP e o do Lucario curando tão pouco, velho. Tipo, não dá pra entender, tá ligado? O Bullet Punch desse bicho, tipo, é absurdamente forte, cara. É, não tem ninguém aqui pra me ajudar. Morrei. É, foi nefado só no servidor de teste, não no servidor comum, cara. Os buffs e nerfs que aconteceram, tem gente que fica emocionado. Acho que o buff e nerf no servidor padrão, mas não, é no servidor de teste, por enquanto. Eles fazem um nerf primeiro no servidor de teste. Se for aprovado, não tiver problema nenhum, aí eles lançam o servidor padrão. Os nerfs estão sendo assim já tem um tempo, já. Bate, meu filho. Oxe, tá parando pra bater, não, velho? Não entendi esse Moonlight, basicamente você cria uma área ao seu redor e vai curando todo mundo que tiver ao seu redor, né? De aliado, no caso. Basicamente é isso. E se não me engano ela dá um pouquinho de speed up, não lembro se é no upgrade ou alguma coisa assim. Mas basicamente ela é só uma cura em área, mano. Um dia, Saki! Ô, Saki, era tu que era doente por jogar de Evelyn, mano? Meu Deus, velho, travei no bagulho ali, velho. Que saco, velho. Mano, na moral, vem cá. Vamos começar, vamos começar, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Ah, ultou, mano Acabou de lançar Eveline no Unite, mano, gostou? Acabou, mano, de lançar Eveline no Unite, velho 100%, mano Verídico, eu não tô mentindo O mais triste dessa história é que eu não tô mentindo Acabou de lançar Eveline no Unite Eu não tô zoando, cara Não é nem piada Ai, que droga Eu não posso usar mais nenhum skill, cara E se ele citar o Pokémon ou o Subway A gameplay é muito parecida com a Eveline O novo Lucario Eu diria que o novo Lucario Porque a galera gosta de jogar, seria o Zoroark, né? Com aquelas habilidades de dash nele Sai daí, mano Não vou entrar ali nem a pau Ah, não deu, cara E eu falei zoando Mas é true, mano Ele tem a mesma passiva que a... Que a Eveline E um dos ataques até lembra bastante Ele tem Fia O Fia, tipo, pega o charme da Eveline E troca pelo Fia Tá ligado? O que é Eveline É um herói do LoL Basicamente Dá até pra chamar de plágio Se não fosse a mesma empresa Ah, vou jogar até o final, mano Esse cara tá com muito medo, velho Só não tem um executar Não é o ultimate dele Como se fosse o ultimate da Cassiopeia, mano Só que a diferença é que, tipo Se ninguém acertar num adversário Você manda o adversário pra base Nossa senhora O Zoroark me executou, velho Isso não é meio roubado? Roubado se você tiver com o time em caos E os caras souberem o que tá fazendo Só assim mesmo Por sinal, a partida que eu joguei aqui contra o Lutano O cara fez isso Se não fosse o Rayquaza A gente tinha perdido o jogo, velho Porque meu time todo ia pra base Os caras não estavam batendo na gente Pra gente ir pra base Só que o Rayquaza bateu na gente A gente lutou e matou os caras Perdemos o Rayquaza Mas matamos os caras Olha lá a curinha É muito forte essa curinha Meu Deus Servidor de teste é muito bom, tá ligado? Os caras perdem e começam a quitar todo mundo Servidor de teste é a melhor coisa do mundo Servidor de teste, tipo Me nomearia, eu tô nem aí, cara E o pior é que o top tá 100% boa, velho Isso é servidor normal? Não É servidor de teste E o pior é que o jogo tá 100% boa, cara A galera é emocionada Porque a galera aqui só quer testar mesmo, tá ligado? Só que, tipo, eles entram na partida Dá a surrenda e sai do jogo, tá ligado? Tipo, eles não querem testar a parada Eles só querem jogar Não sei como é que os caras conseguem testar Um personagem tão rápido desse jeito Olha lá, tipo Dá pra ganhar esse jogo aqui tranquilamente, cara Eu não tô nem zoando Dá pra gente ganhar esse jogo aqui tranquilamente Só que os emocionados ali parados na base Porque não soube jogar com o Pokémon Aí fica tiltado Tiltadinho BR Olha, tiltadinho BR Os caras não conseguem jogar com o que quer E fica na base, tá ligado? E aí, Master Gale? Mas pelo menos O galera tem uma ideazinha Porque eu não vou pagar o Scissor com o Sub-Wise ou o Ark Que levei meu chegando no jogo E aí, gente... E aí, gente...